Ela Ligou Terminando Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar E pra machucar Ainda brincou comigo Desse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente! O amor que morreu dentro dela Ah Ah, foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida. Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus. Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu. Foi a sua boca que um dia disse eu te amo. Foi da sua boca que ouvi frases de amor. Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus. E hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, exílio, quero uma explicação. Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei. O que me destes que eu não te dei. Se a frente ama foi com você. Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida. Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus. Olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus. Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu. Foi a sua boca que um dia disse eu te amo. Foi da sua boca que ouvi frases de amor. Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus. E hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, exílio, quero uma explicação. Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei. O que me destes que eu não te dei. Se a frente ama foi com você. Eu espero, exílio, quero uma explicação. Eu espero, exílio, quero uma explicação. Tão é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei. O que me destes que eu não te dei. Se a frente ama foi com você. Não fale nada agora. Não fale nada agora pra mim. Deixa assim. Dê mais um tempo. Espere o coração decidir. O que vai ser depois desse momento. Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingo de verão ou chuvas de inverno. Eu não quero me enganar de novo. Não quero lágrimas caindo em meu rosto. Só o tempo vai dizer se não era uma ilusão. O tempo vai dizer se é amor ou só paixão. O tempo vai dizer se é amor ou só paixão. Não fale nada agora pra mim. Não fale nada agora pra mim. Será que é pra sempre? Será que é eterno? Será que é eterno? O tempo vai dizer se é amor ou só paixão. O tempo vai dizer se não era uma ilusão. O tempo vai dizer se é amor ou só paixão. O tempo vai dizer se é amor ou só paixão. O tempo. É de madrugada. Estou sozinho em casa. No peito uma dor. Amo o seu amor. Queima feito brasa. Estou aqui sozinho. Estou aqui sozinho. Sem ter o seu carinho. Perdido em minha solidão. Não sei o que fazer. Só penso em você. Dona do meu coração. É de madrugada. Estou sozinho em casa. No peito uma dor. Amo o seu amor. Queima feito brasa. Estou aqui sozinho. Estou sozinho. Vem, vem. Vem, vem. Não importa o que você fez no passado. Eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. É de madrugada. Estou sozinho em casa. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Não posso mais ficar sozinho. Eu quero. Eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu amor. Vem, vem. Vem, vem. Não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu amor. Vem, vem. Vem, vem. Não importa o que você fez no passado. Eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu carinho. É de madrugada. Eita, nós vamos pular agora, né, Ronaldo? Eita, menina, vamos fazer o show inteiro junto. Eita, esse biome. Meus dias sem te ver. São difíceis de viver. Feito um louco na cidade com saudade de você. Turmo em qualquer lugar. Olhos vermelhos de chorar. É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar. E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu. E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu. Vamos lá, Ronaldo, vamos cantar mais um. Segurei que nós segura de cara. Meus dias sem te ver. Dá vontade de morrer. Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer. Durmo em qualquer lugar. Olhos vermelhos de chorar. É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar. E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu. Segurei que eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu. Valeu! E que é isso... Me bateu palmas, meu amigo. Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você Não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não está dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Minha cabeça está na lua Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não está dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Percebi Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você Não te sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você Não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor Na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube Eu não soube te amar Percebi Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Não te sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você Não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor Na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor Na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube te amar 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 O que devo Não devo fazer Com esse amor Só eu sei O que faz bem E faz meu coração Sentir feliz 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 Eu não vou dar ouvidos Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo Num beijo Te amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo De amar De amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Obrigado Eu quero é ser feliz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz 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 Eu quero ser feliz Eu quero é 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 ser feliz Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Com ela Com ela Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Como a luz se apaga Com a luz se apaga Com ela Então eu quero é ser feliz E ela Interpreendido Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca, e você correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Você pode encontrar muitos amores Mas, ninguém vai te dar o que eu te ver Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas, sei que você vai lembrar de mim Pois, sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas, não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas, sei que você vai lembrar de mim Oh, seu filho Foi sempre que um outro te tocar A hora você pode se entregar Mas, não vai me esquecer E mesmo assim, canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Ei gata, sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver Toda noite a mesma coisa, eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo, nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem carinho, sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você E não amei você Para com esse papo não convence, eu tô fora Conta outra que não rola Me pedindo um tempo pra ficar Olha, quer saber, eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto Só não aprendeu, só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber, quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar sem o seu coração Perdi o meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar sem o seu coração Perdi o meu sentimento Não há razão pra ficar sem o seu coração Perdi o meu sentimento As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos raios Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação Eita paixão, hein? Que lindo demais Alô, menino Quem gostou, bate palma Obrigada Obrigada Eita paixão, hein? Gente Eu vou cantar uma música aqui Que na minha opinião É uma das músicas mais bonitas do Brasil É uma música minha E de um parceiro De um pai De um amigo Que eu roubou Pela minha vida inteira Que é meu amigo E parceiro Anísio Gardinho Em homenagem A esse compositor maravilhoso Que é o Anísio Gardinho Eu quero convidar aqui Para cantar comigo Os meus amigos Ronan e Ronaldo Eu quero convidar já Para cantar comigo Sobe aqui, Ronan e Ronaldo Vamos cantar uma música Aô, Eduardo Tudo bem? Rapaz, é uma alegria muito grande Que eu me recebi vocês aqui Nós que temos o privilégio De participar com você Nesse show maravilhoso Afinal de contas É um privilégio muito grande Quero oferecer essa música Por uma pessoa Que é creditor do nosso trabalho Anísio, obrigado Por tudo que você tem feito Por nós, viu? Parabéns Você está de parabéns Com esse sucesso Essa música E com certeza Vai ser sucesso No Brasil inteiro E essa música Que eu vou cantar, gente Essa música é minha E do Anísio Gardinho O Anísio que é meu Parceiro de composição É um dos melhores Compositores Que eu já tive a oportunidade De trabalhar na minha vida inteira E essa música Eu e ele fizemos Lá no ar a São João Nós estávamos com a cara Cheia de pinga, menina Nós bebemos a noite inteira Quando foi seis e meia da manhã Nós fizemos essa moda Eu quero chamar o Ronan e o Ronaldo Para cantar comigo Vocês cantam comigo essa moda Simbora Vamos lá Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido E machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi E resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino Tio nem eu Virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sei voar Sou como o rio Sei o mar Sou o verão Sem ter calor Vê o amor Volta pra mim Preciso O seu amor Alô Alô Rona e Rona Canta comigo essa moda Menino Deixa pra nós Eduardo Menino Tem um dia Tem um dia Sou que te procurar Se quer Você tem que perdoar Tô sofrendo tão sozinho, tô rascando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas costadas Sem você aqui comigo, vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino e agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou o verão sem ter calor Meu amor, preciso do meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Viu-me e eu virei menino e agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem teu calor Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor O que que é isso, menino? O que que é isso, menino? O garçom, ó Traz uma pia, uma... Um turrezo, um fresco barba Traz um iê também Mais um cizante, um da feio Obrigado, gente! E aí, menino, eu vou cantar uma moda aqui É de deixar a gente com a dor no cotovelo desgramada, viu? Vou chamar o Ronan e o Ronaldo pra cantar comigo de novo Ronan e o Ronaldo, canta essa moda comigo Opa, vamos arrebentar esse trem agora aqui Rapaz, esse Ronan amanhece todo dia com a boca lambida de cachorro Tanto que se torna meu E essa é uma das músicas mais apaixonadas que eu conheci toda a minha vida Vamos lá As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação Eita paixão, hein? Que lindo demais! Aô menino! Quem gostou, bate palma Por favor! Obrigado! Aô menino! A biasão! Aô menino! Obrigado.